Ok, então, nós vamos começar essa aula de acidentes por animais peçonhentos. Então, uma aula inicial, mais geral, as condutas iniciais pré-hospitalares, digamos assim, pensando em acidentes com a serpente, nós vamos ver outras espécies. E como identificar as espécies e o que esse acidente acarreta clinicamente nas vítimas. Então, os principais objetivos dessa aula é a gente conhecer os principais tipos de acidentes, dentre as principais espécies de aranha e serpente, de importância médica, reconhecer as principais síndromes clínicas associadas a esses acidentes e noções gerais de abordagem e manejo. Nós vamos entrar nas indicações de soro antiofídico, soro anti-aracnídeo, anti-escorpiônico, mas nós não vamos ver doses, essas coisas não. Recomendo muito que depois que vocês vejam a ficha de notificação de acidente para o animal peçonhento, do SINAM, porque nela também tem lá os esquemas de soro, a classificação leve, moderado, grave e ajuda a entender essas indicações. Então, o que nós vamos ver? Serpente, principalmente, tem aranha, lagarta, que é a lonômia e escorpiões. Bom, em 2019, isso também tem lá no DataSus, a gente consegue tabular que o acidente por animal peçonhento é um evento de notificação compulsória, igual essas doenças infecciosas que a gente tem visto. Em 2019, foram quase 270 mil acidentes registrados, com 449 óbitos. maior parte aí, região sudeste e nordeste, disparado. E por tipo de acidente, em tabela maior, os que tem mais, que teve mais e tem mais na série histórica é acidente por escorpião, no Brasil. Depois, aranha e serpente. Aí tem outros, abelha, lacraia, vespa e a lagarta. Aqui, 6 mil acidentes. Você vê que aumentou, se a gente for pegar essa série histórica, de uma maneira geral, gente, os acidentes vêm aumentando. Se vocês forem ver a linha aqui de cada... Olha o total aqui, 14, 15, até chegar a esses 2.270 mil. Então, tem aumentado a demanda de atendimento por acidente para o animal peçonhento. E vocês, quando estiverem atuando aí, principalmente se vocês atuarem na atenção primária e em serviço de urgência, certamente vocês vão ter que lidar com essas situações, com esses casos. Vamos ver um pouquinho sobre serpente. O Brasil é um país que tem muito caso de acidente, acidente, mas lá na região... Oi? Professor? Pode falar. Esse ano, durante a pandemia, já estava... O hospital aqui em Família já estava até lotado por causa da pandemia e tudo mais. Minha mãe foi picada por escorpião lá no sítio. É, e aí? Ela não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Aí eu coloquei... Eu não sei se eu fiz certo. Eu coloquei gelo no local e dei anti-inflamatório para ela. Certo. Você sabe qual a aranha que foi? Foi escorpião. Foi escorpião... Não, escorpião. Tá, escorpião, tá. E aí ela ficou bem? Doeu uns dois dias, assim. Ela sentiu muito a dor, mas ela ficou bem. É, porque dói demais, tá? Nós vamos ver. Geralmente é só dor, tá? No adulto não tem mais complicação, não. Complicação é de escorpião em criança e, às vezes, em idoso. Ela tem 65 anos. É, mas é mais a criança mesmo. Gente, então vamos lá. Índia e regiões ali do sudeste asiático tem muitos acidentes com serpente. Na África, subsaariana ali e aqui na América do Sul, América Latina também, né? Tem bastante. No Brasil, em 2019, com esses 30.700 acidentes por serpentes, registrados, notificados, 80% por peçonhenta. Às vezes, uma espécie não peçonhenta, às vezes, nem aparece, nem demanda atendimento e acaba não sendo notificado. Ocorre mais nos meses quentos e chuvosos. Olha, e a maior parte desses acidentes é por jararaca, acidente botrópico. À exceção lá da região do Nordeste, que tem bastante crotálico, cascavel e elapídico, que é da coral, né? Ocorre mais em pessoas do sexo masculino, na idade de trabalho, de exposição ocupacional no campo e tal. Em geral, uma taxa de letalidade de 0,5% não é tão alta, mas no crotálico aumenta um pouquinho, né? Um pouquinho, não, aumenta duas vezes e meia, né? Em relação ao botrópico. Então, um acidente com cascavel, ele é sempre mais grave do que um acidente com jararaca, tá? Nós vamos ver clinicamente isso daí. Então, entre as principais serpentes, nós temos o acidente crotálico da cascavel, que tem o guiso lá na cauda. Tem o botrópico, a jararaca, ela é uma cauda lisa. O laquético, que no caso é a surucucu, que tem mais na região Norte, né? É uma cobra que tem um veneno muito potente também. É umas camas eriçadas na cauda. E o elapídico, que é a cobra coral, que tem os anéis e tal, né? Então, como é que a gente reconhece a serpente? Então, a maneira mais segura de identificar se a espécie é peçonhenta ou não é pela presença de Foceta L'Oreal e pela dentição, né? É difícil a gente ver a dentição de uma cobra que está ali na sua casa, né? Assim, invadindo o seu terreno. Você não vai pegar a cobra e abrir a boca dela, né? Mas tem outros sinais, né? Formato da cabeça, a própria cauda, as escamas. Não são definitivos, né? E pode confundir. Pode, às vezes, ajudar e tal. Mas, então, é mais ou menos isso. Como é que é clinicamente? Como é que são essas manifestações? Então, dependendo da serpente, o tipo de atividade do seu veneno. Então, vamos pegar esse primeiro aqui, que acontece muito no botrópico, jararaca, um pouco na surucucu e tal. Mas nós vamos falar sempre comparando o botrópico com o botálico, tá? E essa atividade inflamatória aguda é muito evidente no acidente por jararaca. Que leva ao quê? A uma lesão e necrose no local da picada. Uma atividade inflamatória intensa, levando à necrose e tendo que amputar aquela parte que foi acometida, muitas vezes. Eu vou mostrar, tá? Pode também, no acidente do botrópico, ter outras manifestações sistêmicas, coagulante e hemorrágica. Nos casos mais graves, tá, gente? Aí seria coisas até à distância, às vezes na região da picada, mas à distância mesmo, sangramento, o sangue fica incoagulável e aí tem esse sangramento. Mas o mais importante disparado no acidente botrópico é essa atividade inflamatória aguda no local da picada, levando aí à necrose. Por outro lado, o acidente crotálico, ele tem uma ação mais sistêmica. Então, ele age muito pouco no local da picada, mas aquele veneno, aquela peçonha absorvida, vai levar a uma reação neurotóxica, é uma neurotoxina e miotóxica. É uma lesão muscular. Então, vai ter um bloqueio da junção neuromuscular, podendo ter algumas paralisia facial, é muito comum, fraqueza, né? E lesão muscular, rabidomiólise. É lesão de músculo. Músculo estriado, levando à mialgia, levando à mioglobinúria. O que é isso? O pigmento do músculo que, com a lesão muscular, ele é liberado na corrente sanguínea, mioglobina, e vai ser eliminado na urina, podendo levar à insuficiência renal por causa disso. Então, é assim, bem sucintamente falando, o acidente botrópico é um acidente que causa muita inflamação e necrose no local da picada, e o acidente crotárico leva a um quadro sistêmico neurotóxico e miotóxico. Isso é, talvez, a distinção clínica mais importante entre essas duas serpentes, essas duas espécies de serpentes. O que a gente precisa avaliar, né? Quando o paciente chega, o paciente chegou, às vezes ele nem viu a serpente, não tem foto, a gente tem que avaliar o local da picada, a marca dos dentes, a inflamação, dor no local, o estado geral desse paciente, se ele sente seus sinais vitais, se ele está taquicático, se ele está com alteração da frequência respiratória, alteração visual, sintomas sistêmicos, você tem alguma hemorragia, né? Claro que todas as manifestações clínicas desse caso dependem muito da quantidade de veneno inoculado e da resposta inflamatória sistêmica do indivíduo. Um acidente botrópico, então. Vamos ver. Jararaca. Causa uma dor mais intensa no local, o quimose desaparece, pode ter adenomegalia, formar bolha e evoluir para a necrose, como eu falei. Então, o que pode ser de complicação? A gangrena, né? Aquela necrose daquele tecido, pode dar uma infecção naquele local. E síndrome compartimental, o que é isso? Às vezes o braço, a perna, o pé, incha tanto que fecha, né? Colapsa os vasos sanguíneos e não deixa o sangue chegar. Isso é síndrome compartimental, não deixa... ter irrigação de oxigênio no local, piorando ainda mais, né? A hipóxia, a gangrena e tal. Então, veja bem essa foto, né? Assim, um paciente com acidente botrópico, com bolhas grandes, roxo, né? Mal perfundido, tudo necrosado para dentro aqui. Esse caso já é uma amputação? Sim. A conduta aqui, sem dúvida, é uma amputação. Provavelmente acima aqui do tornozeu, né? Não tem muito o que fazer aqui, não. Tá? Você tem que levar para o bloco e abrir aqui e limpar, mas muito provável aqui é amputação. Esse outro caso, né? Menos... Assim, já subiu bastante. Olha para vocês verem aqui. Eu não sei onde que foi, de fato, a picada, mas com lesões bolhosas e arrocheadas no dorso, na parte posterior da perna aqui e aqui na parte medial, até lá em cima na coxa já. Então, é lógico que aqui talvez não precise amputar, mas no mínimo fazer uma abordagem cirúrgica, tem que limpar e tirar o tecido desvitalizado que tiver ali, tá certo? A pergunta é quanto tempo depois que isso aparece. Isso é horas, são horas, tá, gente? Então, isso depende muito de como foi feito esse transporte e a quantidade de veneno, tá? Então, é horas ou de um dia para o outro já aparece desse jeito, tá? Teve um. Quando eu estava na residência, a gente fica um mês, no terceiro ano de residência, lá no João XXIII, que é o serviço de toxicologia lá, que é a referência de acidentes, né? Então, eu vi alguns casos que chegaram lá. Eu me lembro bem de um garoto, ele tinha lá uns 16 para 17 anos, jogando futebol, a bola caiu no mato, foi buscar, a cobra picou o pé dele. Aí ele chegou, ele tinha já... Estava roxo os dedos dele e tal, e aí a gente chamou a cirurgia, demorou um pouco tirar, aí teve que amputar os dedos. Quando ele voltou, essa necrose ainda estava subindo, quer dizer, a amputação foi muito distal, ele ainda tinha mais regiões necróticas, né? E teve que amputar o pé mesmo, todo acima do tornozelo. Então, para vocês verem, né? Assim, não mata muito, mas tem muita repercussão aí, né? Para o resto da vida, o paciente ficou sem o pé e tal. Difícil, tá? Então, quando chega em alguns casos assim, não tem muito jeito, a gente tem que amputar mesmo, para que interrompa esse processo de necrose aqui, senão vai subindo. O acidente crotálico é um acidente mais grave, como eu falei, com manifestações mais sistêmicas. Então, no local da picada, é uma dor mais discreta, ou até ausente, pode ter um formigamento ali no local, né? Edema muito discreto e tal. Em geral, não dá muita coisa no local da picada. E aí, o paciente começa a ter, após algumas horas, um mal-estar, prostração, sudorese, vômitos, sonolência, boca seca, sinais aí de descarga adrenérgica, né? E aí, ele começa a ter faces miastênica, logo após a picada, minutos, horas. O que é isso? É a paralisia de músculos faciais, músculos de nervos, na verdade, nervos faciais, e a musculatura não funciona. A pitose palpebral, bilateral, uma flacidez da face, uma oftalmoplegia, né? A dificuldade de fazer os movimentos oculares, visão turva, diplopia, por causa dessa oftalmoplegia. Então, ele começa a enxergar embaçado, fica, assim, aquela cara de sonolento, e às vezes ele nem está sonolento, aí fica uma cara de sonolento. e começa a ter, então, depois, um pouco depois, as dores musculares, podem aparecer precocemente, mas geralmente um pouco depois, pode eventualmente ter distúrbio de coagulação também, e a suficiência renal, por causa da liberação de mioglobina no sangue, que vai ser, sobrecarregar o rim, e pode ter hemorragia como complicação. Então, são acidentes bem mais graves, com manifestações sistêmicas, e não no local da picada. Olha, para vocês verem essa foto, é um, onde picou uma cascavel, né? Aqui, só para pensar no diâmetro, e do tamanho da lesão, quase nada de reação inflamatória aqui, um pouco vermelho aqui, só isso, às vezes você nem vê direito, onde que a cobra picou. E o paciente tem manifestações neurológicas, então, essa face esmiastêmica, um pouco sonolento, parece, mas na verdade é porque é a fraqueza da musculatura, e a visão turva, e tal, tal, tal. Ele perde as expressões aqui da região malar, e ele tenta abrir os olhos, aí ele fica com essa testa um pouco enrugada, tentando mais abrir os olhos, isso é a face esmiastêmica. Bom, então, passando em serpente, é muito importante o manejo correto pré-hospitalar, deixei de referência um vídeozinho curto do YouTube sobre isso, para que tenha um transporte seguro e ágil, rápido para o hospital, para a unidade de pronto atendimento, para fazer o soro. Então, primeiro, manter o paciente calmo, imóvel, deitado preferencialmente, removendo do local do acidente, não aplicar nenhum produto, somente lavar com água e sabão, local da picada. Não fazer torniquete definitivamente. Por quê, gente? Vocês viram o acidente botrópico, ele leva uma necrose no local da picada. Vem uma pessoa e faz um garrote, um torniquete ali, você está piorando a hipóxia e a necrose ali no local. Então, de forma alguma, fazer torniquete no membro acometido. Não cortar o local da picada, não aplicar folha, pó de café, terra, nada disso sobre o ferimento. Só lavar com água e sabão. Não dar pinga, querosene, fumo, apenas hidratar a água, hidratar bastante a pessoa, deixar ela quietinha. E uma coisa importante, pensando de novo em acidente, botrópico, retirar tudo que pode comprimir. Nós temos que pensar que aquele local, ele vai inchar, vai ter uma reação inflamatória e vai demanciar ali. Então, anel, bracelete, a própria, às vezes, meia, tênis, a própria calça, às vezes, a gente tem que cortar e tal. Tudo isso pode, às vezes, afetar a circulação, então tem que ser removido ali até ele chegar no hospital. E tem as indicações de soro, né? Então, isso aqui é do guia de vigilância, tá? Isso pode mudar, dependendo do local, enfim. A própria ficha que eu falei de notificação, às vezes, está um pouquinho diferente, e tal, mas só para a gente ter uma ideia. O acidente botrópico, ele sempre é classificado como leve, moderado ou grave. O leve é quando o quadro local está discreto, né? Pode haver um pouquinho de distúrgulação, mas as lesões locais estão mais discretas. Aí, menos ampoules. Moderado é quando já tem edema, equimose, pode ter algum sangramento e tal. E o grave é quando tem uma necrose intensa já, Bolha com necrose e tal, aí é 12 ao ponto. Por outro lado, o acidente crotálico, no caso, ele é sempre, no mínimo, moderado ou grave. O moderado, ele tem alterações, né? Neuroparalíticas, uma miogia com mioglobinúria, né? Uma urina que fica mais escura, só que tudo mais discreto. E o grave é com alterações mais graves e mais intensas, já com uma redução do débito uranário, uma disfunção renal. Então, a gente classifica esse paciente quando ele chega e administra o soro. Às vezes, tem dúvidas se está mais leve ou mais intenso e acaba até dando uma dose máxima do soro aí. É isso. Vamos passar para as aranhas. As aranhas, nós temos aí três espécies mais comuns, mas a disparada principal delas é a aranha marrom. Então, em 2019, lá quase 40 mil casos de acidente por aranha, mas encontrado, né? Quando identifica espécie, é a aranha marrom, depois a armadeira e a viúva negra que a gente sempre lembra é bem menos frequente porque não tem muitos em todos os lugares e é uma aranha que fica mais quieta na dela, diferente da armadeira que ataca mais, ou a marrom que está dentro das casas, espalhada, ela é mais prevalente nos ambientes. E tem vários aí que ficam sem identificação, alguma outra espécie. Isso é acidente por tarântula, acidente por caranguejeira, são aranhas não peçonhentas, né? Então, às vezes, elas são registradas acidentes, você faz os cuidados locais e pronto. A aranha marrom, ela é pequenininha, mas ela tem umas perninhas, pode ter até uns 3 centímetros, encontrada no Brasil inteiro, especialmente no sul, no Paraná. A armadeira, vocês já devem ter visto a armadeira, ela não fasteia, mas ela pula você, ela arma o bote e pula você se ela se sentir em perigo. Ela tem 3, 4 centímetros, podendo chegar a 15 centímetros de envergadura nas patas. Já a viúva meira, ela tem mais no litoral do Nordeste, ela é pequenininha também, 1 centímetro de cor, podendo ter até 13 centímetros de envergadura, as fêmeas, e ela tem várias espécies, colorações distintas. Bom, como é que, dependendo da espécie, quais são as manifestações clínicas? Então, a principal, que é a ranha marrom, ela tem uma lesão localizada, dermonecrótica, então, podendo levar uma necrose da pele, ali no local da picada, e, eventualmente, ela pode levar uma hemólise, destruição de hemácias, com repercussões, às vezes, de função renal, e a foneuta, a armadeira, e a viúva negra, tem manifestações mais neurológicas, digamos assim, sobre as terminações nervosas, as placas neuromusculares, levando, então, a edema, a sudorese, contraturas, e uma liberação adrenérgica, e isso pode, eventualmente, levar a alguma complicação, ataque cardíaco, alterações da pressão e tal. Então, a loxoceles, que é a aranha marrom, ela tem uma picada pouco dolorosa, e algumas horas depois, começa a evoluir com dor, um eritema, um edema no local da picada, uma equimose, e úlcera e necrose. Então, essa é a evolução de horas, até poucos dias. eventualmente, com manifestações sistêmicas, mal-estar, às vezes uma febre, e podendo ter hemólise e insuficiência renal por causa dessa hemólise, mas em casos mais graves mesmo. Então, aqui, uma evolução, uma picada de... de aranha marrom, e olha para vocês verem essas necrose, que parecem leishmaniosas. Então, lá, forma essa necrose central, uma úlcera, uma úlcera necrótica, arredondada, no local da picada. Olha esse aqui, é bem significativo. Teve uma picada, no polegar aqui, tem uma área central aqui, de uma crostazinha, já, e você vê que está roxo, então está começando a necrosar na pele subcutânea, que aqui já vai evoluindo mais, mais evidente, essa área roxeada, né? Chegando nesse ponto aqui, que está bem necrótico, aqui embaixo. Aí, esse paciente foi operado, depois que operou, que deu, suturou, isso aqui, ele ainda evoluiu com mais área de necrose, aqui no pós-operatório, tem uns fios de sutura aqui, onde fez o corte. Esse aqui provavelmente tem que amputar essa mão aqui, esse polegar, pelo menos, ou a mão inteira, não sei. Então, casos intensos aí. Já a floneutra, que é a armadeira, a maioria, a grande maioria, são acidentes leves, que levam a dor, a dor variável, às vezes leve, às vezes mais intensa, com algumas manifestações que existem. Mas os casos graves, que ocorrem principalmente em criança, meio de cento de acidentes com foneutra, podem evoluir com gravidade. Ativação de canais de sódio, despolarização de fibras, liberação de neurotransmissores. Então, tem uma descarga adrenérgica, dopaminérgica, e o paciente, às vezes, pode ter arritmia, pode ter uma tacardia intensa, pode ter adema agudo de pulmão, pode ter oscilação da pressão arterial, pressão sobe, depois cai. Então, isso pode ocorrer com casos graves de foneutra. E nós vamos ver escorpião, a mesma coisa, basicamente. Já a viúva negra, também alterações leves, a maioria, dor variável, sudorese, e podendo evoluir para sintomas sistêmicos, alterações motoras, da junção neuromuscular. Podendo ter até trismo contra a trismo facial, que nós vamos ver no teto, a rigidez, por alterações na placa neuromuscular. Bom, e aí tem soro anti-aracnídeo. Para a foneutra, quando tem manifestações sistêmicas, a hipertensão arterial, agitação, podendo levar choque, edema de pulmão, aí está indicado soro, mas a maioria dos casos leves, nem precisa de soro. E, para a aranha marrom, loxoceles, nós vamos indicar até 72 horas após o acidente, porque, às vezes, ele chega muito depois disso, com aquela lesão necrótica, lá na região da picada, já não tem muito o que fazer, é cirúrgico e tal. Mas, até 72 horas, se ele tiver lesão característica, com manifestações clínicas e tal, é possível dar esse soro, para evitar essa evolução necrótica, aí na pele. Bom, escorpião, escorpião muito comum, como a gente, a gente viu aí, o exemplo, e, como eu mostrei nos dados notificados, olha, escorpionismo gera dor muito intensa, é uma dor, às vezes, assim, insuportável, e, às vezes, podendo ter manifestações clínicas, desencadeadas, pela estimulação, de canais de sódio, determinações, liberação de catecolaminas, liberação de acetilcolina, podendo ter efeitos autonômicos, seu nervoso autônomo, então, sudorese, agitação, vômito, cialorréia, hipotensão ou hipertensão, arritmia, edema do pulmão, choque, a pressão, às vezes, vai lá embaixo. Então, isso tudo, por conta dessa liberação, dessa, uma descarga drenante, dopaminérgica, dopaminérgica, e a liberação de acetilcolina nas placas neuromusculares. Então, isso ocorre mais em criança, disparado, tá, gente? Então, o soro antiscorpionico, ele está indicado somente se o paciente começa a ter manifestações sistêmicas, ou, no caso, os mais graves, o paciente, às vezes, está muito taquicático, teve uma crise condutiva, tá com edema pulmonar, é óbvio. Mas, casos leves, a grande maioria dos casos, é só analgesia. Às vezes, a gente fala até bloqueio, né, com analgésico, infiltrando analgésico ali no membro e tal, mas a maioria dos casos, é só analgesia, que dói muito, né, semente, pelo escorpião. E a lonômia, que é a lagarta, é essa, é importante falar de lonômia, a gente tem muito aqui, né, no Minas Gerais, nas áreas mais rurais, obviamente, e não é uma lagarta comum, né, a lonômia, ela é essa que tem essas cerdas, né, que parece um pinheiro, né, as cerdas dela, com essa listra aqui no dorso, então, não é aquelas lagartas pretas, ou brancas, né, que queimam e ardem muito, não, é essa, a lonômia oblíqua, que é a espécie que causa, pode causar uma síndrome de sangramento mais grave. Então, um acidente com lonômia, leva dor, queimação, edema, podendo evoluir para hemorragia, a principal característica do acidente por lagarta, pela lonômia. Mais ou menos, 50% dos acidentados, apresenta estúdio de coagulação, que é revertido após a administração do soro. Então, o soro antilonômia existe, está disponível, às vezes não tem lá na UPA, tem que pedir na regional, mas ele existe, e ele está indicado quando tem estúdio de coagulação, né, então o grande risco do acidente com lonômia, não é a dor, a queimação no local, é o paciente evoluir com sangramento mais significativo. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, um paciente com acidente, sangramento intenso no braço, onde teve, pelo próximo, onde teve, né, a inoculação do veneno, aqui na perna, na coxa, na região posterior, então tudo isso mostrando que pode ter um sangramento, às vezes, mais intenso. E aí, o soro antilonômico, ele é indicado quando tem presença de distúrbio de coagulação, ou sangramento já visível. Se for sangramento interno, né, em vísceras, ou complicações maiores, aí você pode até dobrar a dose desse soro. Então, é importante lembrar disso aqui também. Eu comentei do serviço de toxicologia do João XXIII, então, lá, tem uma equipe com médicos, residentes e acadêmicos, que fazem, né, então, esse monitoramento e essa assistência. Então, tem muito caso que liga, tem telefone, para perguntar o que que faz, para consultoria, né, e tem os casos que chegam lá, para fazer soro, né, chegam uns acidentes de animais sonhentos, chegam, o próprio paciente que precisa tomar um soro antirrápico, ele vai tomar lá no João XXIII, ou, as intoxicações exógenas, né, que tem muito, né, tentativas de autoextermínio, as intoxicações por droga de abuso, né, enfim, tem várias situações que chegam lá, e ela, assim, quando eu passei lá como residente, foi um estágio, assim, muito enriquecedor, né, assim, a gente aprende muita coisa e vê muito caso diferente, casos que você não esquece, né. Aqui, algumas referências, o guia de vigilância, é a principal, tem um capítulo, tem o livro do Volta a Pará, tem um livro, gente, se puder, oportunidade, tiver oportunidade de ler, de ter acesso a ele, Toxicologia na Prática Clínica, esse livro foi escrito pela equipe, né, coordenadora do ambulatório, lá do serviço de toxicologia, ambulatório, não, serviço de toxicologia, o Adebal e o Délico, o Adebal e o Délico Campolino. Essa aqui é de 2001, mas já tem edição mais nova, esse é o que eu tenho. O portal do Ministério da Saúde, eu já passei a página de animais com sonhamento, está lá, né, nas referências, e esse videozinho de cuidados para hospitalares, eu acho que ele é interessante também. Muito bem, era isso que eu tinha para falar em acidentes com animais peçonhentos, vou interromper.